Ovelhinha de Jesus Mandou dançar todos bem juntinhos Mandou fazer cosquinha no amiguinho Mandou pular Mandou gritar Bater os pés Bater as mãos O pastor mandou ir pra direita O pastor mandou ir pra esquerda Mandou dançar todos bem juntinhos Mandou fazer cosquinha no amiguinho Mandou pular Mandou gritar Bater os pés Bater as mãos Eu sou ovelha obediente Muito mocinho e sorridente Eu sou ovelha obediente Ovelhinha de Jesus é obediente Não olha pra trás, caminha pra frente Reconhece o pastor, mesmo que de longe Quando ouve sua voz, a chama responde Eis bem que senhor Pode mandar doce ao amiguinho O pastor mandou ir pra direita O pastor mandou ir pra esquerda Mandou dançar todos bem juntinhos Mandou fazer cosquinha no amiguinho Mandou pular Mandou gritar Mandou gritar Bater os pés Bater os pés Bater as mãos O pastor mandou ir pra direita O pastor mandou ir pra esquerda Mandou dançar todos bem juntinhos Mandou fazer cosquinha no amiguinho Mandou pular Mandou gritar Mandou gritar Mandou gritar Hey! Hey! Bater os pés Bater as mãos Eu sou ovelha obediente Muito mocinho e sorridente Eu sou ovelha obediente Muito mocinho e sorridente Eu sou ovelha obediente